Se eu pudesse ser uma vaneira Tocarei você com esse toque da vaneira Se olhasse pra mim como um swinga na vaneira Eu estou afim, então não me diga que não Porque esse som vai tocar no seu coração Me pegou sem razão, foi paixão de primeira Quero tocar seu coração com esse toque da vaneira Me pegou sem razão, foi paixão de primeira Quero tocar seu coração Com esse toque da vaneira Se eu pudesse ser uma vaneira Não é apenas uma ilusão É uma coisa que acontece com meu coração Queria que me ouvisse a noite inteira Tocarei você com esse toque da vaneira Se olhasse pra mim como um swinga na vaneira Eu estou afim, então não me diga que não Porque esse som vai tocar no seu coração Me pegou sem razão, foi paixão de primeira Quero tocar seu coração com esse toque da vaneira Me pegou sem razão, foi paixão de primeira Quero tocar seu coração com esse toque da vaneira Me pegou sem razão, foi paixão de primeira Quero tocar seu coração com esse toque da vaneira Me pegou sem razão, foi paixão de primeira Quero tocar seu coração com esse toque da vaneira Me pegou sem razão, foi paixão de primeira